Põe que lindo! Você pode me ajudar a recolher os ovos? 1 Sabe quantos ovos você recolheu? 1 Parabéns! Uai, as galinhas já botaram mais ovos! Vamos recolhê-los novamente? 1 2 3 3 Uai, as galinhas já botaram mais ovos! Vamos recolhê-los novamente? Uai! 1 2 3 4 5 5 5 5 6 7 8 8 9 9 10 12 13 16 13 13 13 15 15 15 16 16 18 20 20 20 21 21 22 22 23 23 23 25 25 26 26